Com que Phil Collins faz show sentado e anunciou que não fará mais turnês com o Gênesis? No sábado, 27, cantor disse que aquele seria o último show do grupo. Estou emocionado porque vocês ainda vieram nos assistir. Agora vou ter que arrumar um emprego sério. Assisto agora em... Últimas notícias. Após o fim da turnê do Gênesis, Phil Collins disse que este seria o último show grupo, do qual foi vocalista e baterista. É o último dia da turnê e o último show do Gênesis. Estou emocionado porque vocês ainda vieram nos assistir. Agora vou ter que arrumar um emprego sério, comentou, durante show na Inglaterra no sábado, 26. O cantor inglês de 71 anos não deixou claro se fará mais shows de sua carreira solo. Desde 1999, os problemas de coluna de Collins se agravaram e ele parou de tocar bateria, instrumento com o qual começou a vida artística, no Gênesis. Ele já fez uma cirurgia para reparar uma vértebra deslocada em seu pescoço, tem dificuldades de andar e perdeu parte da sensibilidade nos dedos. Quem o substitui nos shows foi o filho Nick Collins, de 20 anos. Hoje marca o fim de uma era. Ter testemunhado este último show foi a memória de uma vida e um evento que guardarei no meu coração para sempre. Estou grata para sempre, disse Lily Collins, filha de Phil, na conta dela no Instagram. Após 50 anos de músicas, ainda há mais gerações para te celebrar bem depois desta turnê ter acabado. A turnê, The Lash Domino, marcou o retorno do Gênesis, banda da qual Phil foi baterista e vocalista, após 14 anos de hiato. Além dele, a formação atual do grupo tinha o tecladista Tony Banks e o guitarrista Mike Rutherford. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.